Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, na presente iniciativa desta proposta de lei que vem da AL-RAM manifesta, efetivamente, uma preocupação com as dificuldades na obtenção e renovação de documentos por cidadãos estrangeiros, fruto de eventuais crises económicas, políticas institucionais e humanitárias que os seus países de origem eventualmente atravessem, o que poderá ditar, em última instância, o regresso de algumas pessoas a esses países de origem. Ora, queria desde já sublinhar que no nosso ordenamento jurídico se encontra já previsto um mecanismo legal que permite resolver esta questão de cidadãos estrangeiros para que não fiquem impedidos de ceder a um passaporte e poderem solicitar a renovação da sua autorização de residência e ou concessão da autorização de residência permanente, designadamente pelo regime legal de emissão de passaportes para estrangeiros. Ora, o Decreto de Lei de 83 de 2000, de 11 de maio, na sua atual redação, diploma que regula o regime legal de emissão de passaportes, prevê, no seu artigo 36º, a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, o Ministro da Administração Interna procederá à concessão de passaportes para estrangeiros, sendo que a sua emissão incumbe em território nacional ou CEF. Ora, consideram-se autorizados a residir em território português os cidadãos estrangeiros a quem foi concedido pela autoridade administrativa o direito a residir em território português. Direto esse materializado por um documento, título de residência, emitido de acordo com as regras e um modelo uniforme em vigor na União Europeia ao Nacional do Estado Terceiro com autorização de residência. Refere-se a legislação que se considera residente legal o cidadão estrangeiro habilitado com título de residência em Portugal, de validade igual ou superior a um ano, não obstante o direito de residência não caducar antes de corridos seis meses sobre o termo de validade do título renovar, conforme está plasmado no artigo 6º de 3º, nº 14, do Decreto Regulamentar, o 34 de 2007, 5 de novembro, na atual redação. É igualmente entendimento do Alto Comissariado para as Imigrações que o CEF, quando da apresentação dos pedidos de renovação de autorização de residência temporária ou dos pedidos de concessão de autorização de residência permanente, se encontra, na maioria das situações, a receber os pedidos, mesmo que os cidadãos estrangeiros não apresentem passaportes válidos, e justificando e provando documentalmente a razão da impossibilidade da sua apresentação. Dispensando, ou seja, várias questões e dúvidas jurídicas realmente se colocam em diversos artigos desta proposta, como na sua formulação. E foram estas questões levantadas, algumas incorreções, até na discussão nesta própria Assembleia Regional. Também não podemos deixar de mencionar outro ponto muito importante. O Regulamento da Nacionalidade Portuguesa prevê no seu artigo 26º o seguinte. Em casos especiais, o Ministro da Justiça pode dispensar o requerimento fundamentado do interessado a apresentação de qualquer documento que deva instruir o pedido de naturalização, desde que não existam dúvidas sobre a verificação dos requisitos que esse documento se destinava a comprovar. Entende-se assim que, existindo esta previsão que permite que o requerente de um pedido de nacionalidade por naturalização nos termos previstos no artigo 6º da Lei da Nacionalidade, desde que o fundamento e que não existam dúvidas sobre a verificação dos requisitos, que esse documento que se destinava a comprovar possa ser dispensado pelo Ministro da Justiça da apresentação de qualquer documento necessário à instrução do pedido. Finalmente, o mencionado quanto à emissão de passaporte para estrangeiros é igualmente válido no que a apresentação de pedidos de nacionalidade portuguesa diz respeito, pelo que o aditamento proposto não disparece, constitua uma alteração essencial. Para concluir, queremos sublinhar que, no âmbito da situação epidemiológica que é verificada desde 2020, o Governo tem implementado medidas tendo em vista garantir uma abordagem transdisciplinar definindo o âmbito dos cidadãos estrangeiros cuja permanência em território nacional se considera regular, abrangendo atualmente os cidadãos estrangeiros que tenham processos pendentes no SEF à data de 31 de dezembro de 2021, assim como a atendibilidade de documentos relativos à permanência em território nacional de cidadãos estrangeiros pirados até 30 de junho de 2022, estabelecido pelo Decreto-Lei 23A, de 2022, de 18 de fevereiro. Assim sendo, parece-nos claro que já existem mecanismos previstos na lei que salvaguardam e protejam os cidadãos estrangeiros deste tipo de situação, ou seja, os problemas que eventualmente existem não se devem à omissão ou falha legislativa, mas eventualmente a situações não identificadas e a possíveis atrasos. Obrigada, e que reconhecemos que deverão ser melhorados. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.